Bom dia, meus amigos, boa tarde para você que vai ver a tarde e boa noite para você que vai ver a noite esse vídeo que eu estou fazendo. Bom, aqui quem está falando é o Marcelo, do canal Marcelo Variedades e do canal adorador Marcelo Vinícius. Gostaria de pedir a sua inscrição para os meus dois canais, só vocês que podem me ajudar, por favor. Bom, gente, anteriormente eu tinha feito uma reportagem aqui no meu canal Marcelo Variedades sobre o estado de saúde do prefeito de São Paulo, né? E infelizmente ele, como deu quadro irreversível, ele morreu. Então, segundo, eu vou ler aqui a reportagem aqui um pouco da notícia do G1. Fora essa notícia do prefeito, né? Que ele já foi até enterrado. Eu vou dar notícia também de duas mortes também, né? Do MC Kevin, que morreu no Rio de Janeiro e da grande atriz saudosa Eva Vilma. Então, vamos ver aqui primeiro do prefeito. O lance do prefeito é o seguinte, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Só um milagre de Deus, mas ele quis que partisse. Então, vamos orar pela família que está vivo para suportar a dor. Bruno Covas, prefeito de São Paulo morre aos 41 anos, vítima de câncer. Tucano enfrentava um câncer no sistema digestivo e estava internado desde 2 de maio no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Quando se licenciou do cargo, ele deixa um filho de 15 anos. Olha só, gente, a imagem dele aí, como é que já estava com câncer, né? Vamos lá. Vou voltar aqui. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, morreu às 18h20, às 8h20 da manhã desse domingo, de ontem, né? Aos 41 anos de idade. E em São Paulo, informou a prefeitura em nota. Desde 2019, ele lutava contra um câncer no sistema digestivo com metástase, metástase, no exócio e no fígado, desde o filho Tomás de 15 anos. É muito triste isso, né, gente? Covas estava internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, desde 2 de maio, quando se licenciou da prefeitura, na sexta-feira. Ele teve uma piora no quadro de saúde e a equipe médica informou que seu quadro havia se tornado irreversível. Familiares e amigos de Covas permaneceram no hospital desde então, nas últimas horas de vida. O prefeito recebeu sedativos e analgésicos para não sentir dores. Na noite de sexta-feira, um padre chegou a fazer uma unção de enfermos, um sacramento católico, durante a noite de sábado. Representantes de diversas religiões participaram do ato ecumênico na porta do hospital, que durou meia hora, né, 30 minutos, e terminou com uma oração no Pai Nosso. Gente, eu não vou me estender muito, porque o prefeito já foi enterrado na cidade que ele nasceu, que é a Santos, né, já foi enterrado até perto da cova do seu avô, Mário Covas, né, Então, aqui, essa reportagem aqui que eu tô lendo tá no site da G1. Se você quiser ler, você fique à vontade, tá bom? Porque hoje eu vou ter que fazer aqui três reportagens, né? Então, olha, vamos lá, próxima morte, né? Você vê, né, gente, um rapaz novo, né? Novo, eu tô sabendo disso agora, né? E, infelizmente, ele morreu aos 23 anos, ele tinha idade pra ser o meu filho, né? A minha filha vai fazer essa idade, 23 anos, né, também. Meu filho tem 22, então vai fazer a idade que ele tem. E é triste dessas notícias de morte, né? É triste. Mas faz parte, né? Pra morrer, basta tá vivo. Vamos lá, gente. Perdão. MC Kevin morre aos 23 anos após cair do 11º andar no Rio. Aqui tá a foto dele, tá? O funkeiro MC Kevin morreu aos 23 anos na noite deste domingo. Após sofrer um grave acidente, ele caiu da varanda do 11º andar em um hotel localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. E precisou ser levado às pressas para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou a entrada de Kevin no hospital e informou que seu estado de saúde era muito grave. Alguns minutos depois, trouxe a notícia de que o funkeiro não havia resistido aos ferimentos. Infelizmente, o paciente Kevin Bueno não resistiu e faleceu, diz a nota. Enviada pela Secretaria ao UOL. Essa reportagem aqui, gente, é do site UOL, se não me engano, tá? Ou se você depois quiser entrar nesse site, fique à vontade. Ângelo Canuto, amigo de Kevin, chegou a conversar com a reportagem e disse que ao lado da família do cantor pegaria um voo de São Paulo para o Rio para entender melhor tudo o que aconteceu. Na noite de ontem, Kevin, MC Kevin, se apresentou em uma balada do Rio. Ele visitava a cidade acompanhado da mulher, advogada de Eliane Bezerra, após a confirmação da morte do marido. Ela compartilhou uma mensagem, stories do Instagram. Instagram, perdão, errei. Você é sempre, você é sempre, será o maior amor da minha vida. O mais lindo que eu já tive. O homem que me amou e me admirou. Vai com Deus, meu menino. Eu vou sempre te amar, disse o Deolane, a esposa dele. Bom, gente, então tá aqui. Pra quem pensa que foi o Kevin lá de São Paulo, ele também acho que era paulista, mas o outro Kevin famosão não é. Também ele é conhecido também, mas não é o Kevin. É o Kevin, ok, que morreu. E pra fechar aqui, né, gente, com mais uma notícia ruim, vamos dar a notícia da atriz Eva Vilma, saudosa Eva Vilma, que trabalhou durante anos na Rede Globo, foi casada com Carlos Zara, né, um excelente ator que também faleceu também, já tem um tempo, né. Então vamos dar a notícia aqui da Eva Vilma, que já tá deixando saudade nos palcos e na televisão, né. Eva Vilma trabalhou do hospital e esperava voltar aos palcos após pandemia. Vamos ver aqui. Esse site também é da UOL, gente, você pode pesquisar aí também, tá bom? Eva Vilma morreu na noite, na última noite aos 87 anos, em decorrência de um câncer de ovário recém descoberto. Há pouco mais de um ano, a atriz teve um projeto em conjunto com seu filho interrompido pela pandemia do coronavírus. Eva Vilma e John Herbert, seu filho mais novo, interpretaram canções que fizeram parte da carreira da atriz, que durou quase 70 anos nos casos e canções. Ela esperava retomar o espetáculo após pandemia. Aqui tá algumas fotos dela, olha, com o filho, olha, com o filho dela, porque ela também foi casada com o ator John Herbert, né, gente. Aí depois ela casou, separou e casou com o Carlos Zara, outro ator também, e já são falecidos também. Esperamos voltar mais fortes e mais confiantes. Confie também, se proteja, se comporte e tenha empatia com o próximo. Tudo vai passar e sairemos dessa melhores que antes, escreveu a atriz no início de março. Eva Vilma foi internada no dia 15 de abril na UTI para tratamento de problemas cardíacos e renais. Mesmo internada, a artista trabalhou, ela chegou a gravar uma narração para o filme, as aparecidas, três dias após sua internação. Quem tem a arte na veia, sabe que o show tem que continuar. Tem até a letra de um pagode que fala sobre isso, né. O trabalho é vida, escreveu a equipe da atriz. Então ela até aqui aparece no hospital, né, gente. Então é isso aí, gente. Essa foi a reportagem de hoje. Você pode pesquisar cada reportagem aí na internet. Fiquem à vontade. Espero que vocês gostem dessa humilde reportagem que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Estou trazendo para o meu canal Marcelo Variedade. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, Adorador Marcelo Vinícius. Marcelo Variedade. Deixar aquele likeão, comentar, compartilhar nas suas redes sociais. Deus abençoe a todos. Valeu, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.